O que é a Casa dos Campeões? E eles competiam por uma vaga de patrocínio. Falei, Julião, vamos fazer um formato diferente. Vamos trazer atletas do Brasil inteiro, colocar dentro dessa casa, da nossa Casa dos Campeões, preparar eles, dar toda a infraestrutura, alimentação, suplementação, a academia, e vamos colocar esses atletas no palco. 60 dias, não, 10 semanas, né, Julião? Foi 10 semanas. 10 semanas de preparação. Atletas têm 10 semanas pra entrarem no primeiro campeonato. Depois eles teriam mais um campeonato, dando um total de 12 semanas de Casa dos Campeões. Topa, Julião? Topa. Falei, ó, você comanda toda a parte de treinamento, o Muse vem palestrando, ensinando o pessoal sobre saúde, parte muscular, essas coisas, e vamos tocar. Legal. Aí a gente começou a montar a Casa dos Campeões. Me dá um parênteses. Você falou, palestrando sobre essas coisas, você sabe o que o Eduardo falou na probiótica quando a gente trabalhava junto, né? Não. Porque o Marcelo tinha perguntado pra ela, ou o Carlão tinha perguntado pra ele, né? Oh, o que você achou do Museu, não sei o quê. Aí o Edu vira e fala assim, é, ou ele sabe muito, ou ele é muito criativo, né? Pra falar? Tanta mentira desse jeito! Eu não lembro, mas é bem frase minha mesmo. Devia ser Eduardo de sacasmo, né? Não é o sacasmo. O humor mais ácido da internet. A Roberta já baixou a cabeça e começou a rir assim. Acho que tinha sido pro Marcelo, assim. E o Marcelo contou as coisas rindo, né? E eu falei assim, cara, o pior é que o Eduardo tem razão, porque às vezes até eu falo, cara, de onde que eu tirei essa porra? Quando que eu estudei isso, cara? E aí vai puxar as coisas. Mas depois de um tempo, ele veio e soltou essa frase e a gente tava em Floripa. Não, mas sabe o que eu acho engraçado? A gente palestrava nos interiores, assim. E aí, cara, a galera pagava o maior pau pro pau. Mas assim, na época, pô, o pau é muito foda, o pau é demais. Aí eu olhava assim, mas tu entendeu alguma coisa que ele falou? Não entendi absolutamente nada. Foda-se, mas ele é do cara. Pô, mas o cara é foda. É, exatamente isso. E aí a gente foi montar a Casa dos Campeões. E aí eu falei assim, Júlio, a gente vai trazer de tudo. E aí nós trouxemos um anão, que era o Pônei. Pônei Bodybuilder. Lembra? O anão, você fez um vídeo dele. Põe um vídeo do anão pro Moisés Fantástico. Você vai ver a quantidade de visualização que tem um vídeo, você explicando que ele não tem problema de dinamismo. Que ele era um mini rapaz. Vai ver a quantidade de visualizações dessa sua explicação. Aí a gente arrumou um anão, a gente arrumou pessoas de todos os estados, atletas adiantados, um milhão de visualizações. Caraca! Um milhão de visualizações. Ajudamos gente de todos os estados e montamos a Casa dos Campeões, que até hoje, né Júlio, foi um projeto de um reality show da internet, da musculação, que jamais foi visto. Porque você viu, os vídeos eram todos assim, um milhão de visualizações, um milhão e meio, um milhão e duzentos, setecentas mil visualizações. O Brasil da musculação parou pra assistir a essa Casa dos Campeões. Só que antes de a gente começar, faltava uma peça, cara. O Júlio era o treinador, eu era o cara que ia montar toda a estrutura do reality, tipo, o que a gente vai gravar, o que a gente vai produzir. O Maurício comandando as edições, mas faltava uma peça. Um xerife, um líder dentro da Casa dos Campeões, que literalmente morasse lá dentro com essa garotada. Por quê? Essa garotada tinha genética. Sim. Só genética. Fera. Essa molecada tinha uma vontade do cão. Eles tinham o Júlio pra apartar no treino, mas e lá dentro, que era o mais importante? Que era o quê? Amadurecer a mente deles. E fazer com que eles se tornassem grandes atletas. Aí o Júlio chegou pra mim e falou, Renato, eu tenho um cara pra isso. O cara é o Jorlã. Eu falei, eu não entendo que o Jorlã vai topar. Jorlã me odeia, velho. Mas o mundo me odeia. Todo mundo odeia o Cris, né? Todo mundo odeia o Cariane. Até conhecer ele. Eu falei, você tá louco, o Jorlã me odeia. Aí ele falou, Renato, eu tenho um bom contato com o Jorlã. Posso tentar? Cara, ó, Edu, eu tenho um coração muito bom. Eu sou um cara de coração muito bom. Eu tento deixar o pessoal tudo salvo. O que eu falei pra ele? Pergunta pro Júlio. Eu falei, Júlio, eu não tenho nada contra o Jorlã. Pelo contrário, eu tenho uma puta admiração pelo cara. Eu assisti Batalha dos 80, eu assisti todos os vídeos do cara. Mas ele me detesta e não sei nunca porquê, porque eu nunca peguei na mão dele. Até porque eu encontrei ele uma vez em Balneário Camboriú. Eu falei pro Júlio, ele ia dar uma palestra na academia de um amigo meu, que é o Thiaguinho. Eu cheguei até ele. Você foi cuzão, irmão. Qual é, Balu? Você foi cuzão. Qual é, Balu? Não, sabe o que fez? Eu vi ele lá. E todo mundo já falava que ele não gostava de mim. Todo mundo. Aí eu tava com um amigo meu, eu falei assim, cara, eu vou lá cumprimentar o Jorlã. Renato, o maluco não gosta de você. O Mundo tá fazendo mal, cara. Eu falei assim, dane-se eu nunca cumprimentei ele. Eu vou se trabalhar. Todo mundo odeia o Cariani, velho. Renato, assim, tem 15 pessoas que adoram ele. Tem uma que odeia. O que ele fala? Ah, vou cumprimentar aquela que me odeia. É mais ou menos isso. É claro, caramba. Ele não tinha motivo pra me odiar, nunca tinha me cumprimentado. Aí eu falei pro amigo meu, eu falei, eu vou lá cumprimentar ele. Ele falou, Renato, na boa, eu não tenho intimidade com o cara, mas eu assisto as lives dele, ele manda todo mundo pra puta que pariu, velho. Ele vai mandar você pra puta que pariu. No meio da academia, você vai passar uma vergonha. Eu falei, eu vou lá cumprimentar ele. Se ele me mandar pra puta que pariu, entendeu? Se ele me mandar pra puta que pariu, quem vai passar uma vergonha é ele. Eu não vou. Aí eu cheguei... Não, Jordan, desculpa, eu vou te interromper. Deixa eu te explicar. Vamos falar a verdade aqui. Sim. É assim, tem 15 pessoas que gostam do Renato. Uma que odeia. Ele vai que é cumprimentar a décima sexta. Sim. Tem 16 pessoas. O Júlio olha... Tem 16 pessoas. O Eduardo, ele passa reto, empurra e vai treinar. Tem 16 pessoas. Você fala, vai pra puta que pariu e você vai fazer outra coisa. Tem 16 pessoas, eu olho e falo, cara, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Que aula que era pra dar? Então assim, a gente tem que entender que a gente tem um comportamento. que é assim, cara. E isso é verdade. Mas é. Eu assisti as suas lives, cara, pra rir, porque assim, parecia que você tinha síndrome de Tourette, cara. Era cinco palavrão e tipo... Então, mas aí, pá, vai chegar... Eu acho que vai chegar nessa parte, mas eu já vou adiantar. Por quê? Você já tá se defendendo. O amigado tacou ainda, Jordan. Já vai... Ele vai adiantar já. Ele vai adiantar. Vamos lá. Eu acho que vou. Vamos lá. Eu nunca tive... Na verdade, eu tinha um canal que era o All Day. Inventei de fazer na época. Isso há muito tempo. Tanto que, em 2006 ou 2007, eu comecei a botar vídeo no YouTube e não sabia que ia virar isso tudo. Então, eu acho que... Se fosse pra falar de pioneiro, eu acho que eu seria o pioneiro desse negócio. Por quê? O primeiro ator, né? Eu queria me ver treinar. Isso aí já é outra parte. O primeiro ator do Brasil foi o João. Então, quando eu descobri a plataforma e eu descobri como colocar um vídeo ali dentro e eu vi a fita VHS dos caras treinando, eu falei, pô, eu também quero me ver treinando. E aí, comecei a usar o YouTube pra isso. Tanto que era um outro canal, era de Roland Bodybuilder. Isso há muitos anos atrás. E aí, depois veio a plataforma e tal, só que eu não dominei e segui minha vida. Até porque, até então, eu não tinha como exercer duas funções, que é editar vídeo, filmar, ser o atleta que eu queria ser, que é comer, treinar, dentro das condições que eu tinha, que eram totalmente precárias. Enquanto isso, foi vindo a galera da internet, que não era atleta, que tem tempo pra isso, teria mais tempo e disponibilidade disso. E veio a era das lives. E ali, naquele pequeno momento de uma hora, que era uma hora naquela época, era onde eu contava minhas histórias e revelava as coisas e externava também algumas revoltas que eu tinha, entre aspas, com aquele público que eu considerava seletivo. Eu não tinha a dimensão que isso ia se tornar. A gente nunca tem. Nunca tem, exatamente. Não tem. Tanto que eu vi ali, pô, tem 50 pessoas. Então, você fala assim, pô, se eu mandar tomar no curso, são 50 que estão vendo. Né? Pô, beleza. O foda é que os caras repostavam, virava 50 mil. Exatamente. Só que aí, o que aconteceu? Eu fui pego pela essa, essa armadilha virtual, né? Que aí, o quê? O cara, muita gente já não gostava de mim pelo meu jeito de falar e as coisas que eu falava, geralmente, eram verdades e muita gente nunca gostou de ouvir. Ah, você é um alecrim do campo, né? Então, tipo, cara, vamos pegar aqui uma parte aqui que ele tá bem mesmo, furioso, vamos botar um tema aqui bacana e vamos soltar isso aí e a gente vai apresentar esse cara dessa forma. Tanto que, quando eu cheguei na casa e tudo e a Max me deu a oportunidade de fazer um vídeo e de revelar o Jorlan como ele é, é o Jorlan mais polido, mas é o mesmo Jorlan, só que mostrado de uma outra forma, de um outro ângulo. Então, as pessoas foram acostumadas a ver o Jorlan pelo ângulo que a internet sempre fez questão de mostrar com alguma intenção que eu não sei qual é. Achando que já... Porque achava divertido, né? Não, divertido... Verdade, é foda, eu entendo. Ou até mesmo, sei lá, ah, não sei, eu entendo até uma certa parte de queimar o filme, mas eu falo assim, cara, eu não sou isso. Jorlan, vou só fazer uma parte nisso, porque o mundo que a gente vive são de pessoas que elas ofendem outras como se estivessem, na verdade, elogiando e de pessoas que elogiam outras para que esse elogio retorne para elas mesmas. Você é a única pessoa que chegar e falar assim, curte essa merda porque eu sei que você curtiu. Então, isso é autêntico e é transparente. E por que que não ofende? Porque é autêntico. Aí você fala, puta, é verdade, hoje eu sou um merda, né? Mas tudo bem. Então, você entende aquilo. Desculpa, por favor. Não, então assim, hoje, do lado de cá, eu tenho toda uma análise de tudo isso, né? E consigo compreender até aquelas pessoas que não gostavam de mim. Por quê? Porque era oferecido uma coisa errada. Um pacote do ódio. O pacote do ódio. E por trás disso, vinha o outro lado que era o lado, entre aspas, da guerra do atleta em busca do objetivo que para outras visões se tornou o chororô do bodybuilder que nunca foi. Se eu fosse o chororô do bodybuilder, eu não estava aqui. Não tinha nem começado. Mas como eu sempre tentei mostrar a realidade das coisas e a dificuldade delas para poder o quê? Motivar aqueles que desacreditam. Porque eu falo assim, se eu conseguir, todo mundo consegue. mas é difícil, é foda, isso é aquilo, é aquilo, só que dependendo do ângulo, do ponto de entendimento, isso torna-se o quê? Pô, que cara mimizento. Não, cara, isso é vida. Todos nós temos isso. Um, poucos, outros muitos, uns revelam, outros não. Mas todos passam dificuldades todos os dias para alcançar o objetivo. Só que cada um tem uma maneira de externar isso. Exato. Tem gente que guarda, tem gente que joga para fora. Eu sou o cara que eu jogo para fora. Porque eu acredito que a minha maneira de jogar isso para fora, eu estou conseguindo de uma certa forma estimular aqueles que também são reprimidos e se veem numa condição desnecessária e de repente falam assim, cara, não tem ninguém por mim. Eu sou por você. Não, e quem sou eu para analisar? Até porque uma pequena parcela tem suporte. Exato. Então você se comunicava com muitos atletas. Exato. E sempre pensei na classe precária, cara, porque eu vim muito assim, não vou falar de baixo, eu nunca fui pobretão, fui um filho adotivo com muito orgulho, meus pais me deram de tudo, só que quando eu escolhi a vida do bodybuilder eu tive que enfrentar o mundo. Sua mãe do 80, do batalho dos 80, era adotiva? É, meus pais biológicos eu não conheço. Nunca vi. eu não sabia dessa partida. Então assim, quando eu decidi ser atleta de bodybuilder, que é um esporte caríssimo, e eu tomei isso como realidade de vida, eu falei assim, cara, eu estou indo para a terceira guerra mundial com uma pistola e uma faca. E eu sei que é tanque de guerra, é arma nuclear, é tudo isso que eu vou enfrentar, mas eu quero, eu amo, eu gostei, e eu estou disposto a passar por isso. Então foi nessa pegada que eu fui. Então todo mundo que está te ouvindo agora tem a oportunidade de entender uma coisa muito séria, que é, você viu na provocação uma forma de fazer com que as pessoas se olhassem melhor. Eu acho que quando as pessoas interpretaram você, elas não te interpretaram, elas fizeram uma caricatura de você. Exato. E o que eu percebo de você, sempre que eu falo em rede social, as pessoas precisam de uma provocação, mas de uma provocação que não as ofenda. E quando a gente tinha a noção do Jorlan completo, aquilo era uma coisa que fazia sentido. Fazia sentido você, ser o cara que foi provocado pela vida e respondeu, e respondeu para frente. Diferente de todo mundo que é provocado pela vida e faz o quê? Se esconde. O que é um ótimo exemplo, mas é uma autenticidade. Então hoje o pessoal, que bom que a gente está tendo essa conversa, porque muita gente está tendo a oportunidade de ter acesso a isso. E tipo, eu escolhi um lado diferente. Porque eu posso dizer que eu morava entre o céu e o inferno. Porque a minha rua, ela tinha, não sei, um quilômetro, que aqui era a saída do meu bairro para Copacabana, para Ipanema, para o centro da cidade e para lá era uma favela. Eu podia ter terminado aqui. Eu podia ter pegado a porta da minha casa e virado à esquerda e ter virado um traficante. Eu decidi virar, sair da minha casa, virar para a direita e ganhar o mundo. Então, hoje, eu acho assim, a vitória que eu consegui com tudo isso, apesar de todas as dificuldades que eu passei, desavenças e julgamentos, eu só agradeço. Porque serviram para eu entender o mundo, entender as pessoas e me entender e saber do que eu sou feito. Porque acho que todo mundo na vida precisa de um teste. Esse cara aqui sabe muito bem o que é isso. assim como todos nós temos os nossos testes e com eles nós aprendemos. E assim amadurecemos. Por isso que hoje, até estar sentado aqui nessa mesa conversando de... Não sei se é muita prepotência falar de igual para igual. É uma honra para mim. Não, não é. É uma honra de verdade. Por quê? Eu sei de onde eu vim, entendeu? Eu sei o quanto que eu tive que ralar, de ouvir, abaixar a cabeça, de chorar no meu travesseiro à noite sozinho para poder estar aqui hoje. E agradecer. Que o nome Renato agradeceu no início. Agradeço agora a Mari, todos vocês aqui, os colegas, tudo, porque foi foda. Na moral. O que você ensina para a gente, só para completar esse raciocínio, é o seguinte. As pessoas, elas têm uma ideia de que a gente, a nossa vida, é sair de casa para vencer. A gente não sai de casa para vencer. A gente sai de casa para tomar porrada. E forte. E a gente tem esses exemplos. Quando você saiu de casa e falou, ah, eu vou vencer. Não, você torcia para vencer, mas você estava pronto para levar porrada. Muita. O Eduardo Correia foi morar nos Estados Unidos. em condição de, sabe, começando a vida com muita dificuldade, mas porque ele estava perseguindo o sonho dele. Esses dois caras aqui, eles tomavam porrada um do outro e dos outros que batiam neles querendo que eles continuassem a briga. Exato. E as minhas histórias são outras histórias, mas o que eu acho interessante que a gente consegue mostrar aqui? A gente, com o tempo, entende que tomar porrada é obrigatório. Faz parte. O que muda é... Levantar é consequência. E naquilo que é o seu levantar é escolher a próxima porrada que você vai levar, porque quanto maior a porrada, maior o aprendizado e entendimento. Então, quando a gente entende a história da briga de vocês, qual que era a história? Pô, eu já apanhei. Eu não sei se eu aguento apanhar mais. E o que foi a finalização? A finalização foi assim, cara, vamos apanhar junto, porque foi isso que acontece, aconteceu, acontece, foi isso que aconteceu, acontece. Realmente, né? Porque hoje eu só tomo porrada. Toma nada, toma nada. No começo tomou. Meu Deus, cara. E isso nos nivela. Nesse sentido. Desculpa, Renato, a palavra tá com você. E aí o Jorlã foi cuzão pra caralho comigo. Voltou tudo. Pra caralho. Só adiantou não, adiantou o texto. Eu tento tentar me sensibilizar, Jorlã, você foi cuzão comigo. Eu fui lá cumprimentar ele, aí o meu amigo fez assim, meu amigo fez assim, tipo, nossa, ele vai tomar uma pancada. Aí eu fui lá. Cara, eu fui chegando e ele percebeu que eu fui chegando e ele não olhava. Ele tava aqui, ó, descansando de um treino, de um exercício. Ali, ó, e ele viu eu chegando. Viu eu chegando, eu tive que chegar nele, colocar a mão nele pra ele virar. Falou, Jorlã, tudo bem? Como é que você tá? Aí ele, dá a mão pra mim. Você é o Renato. Beleza, cara? Foi. Tipo o Ruff Dizel. Não foi, foi, foi. Não pode falar, que você não vai falar que a gente tá metendo hate. É verdade, é verdade. Galera vai falar que a gente tá metendo hate no Ruff Dizel. Não pode, não pode. É assim, calma. Não, porque foi assim, veja bem. Eu tô vendo que ele tá vindo, né? Será que esse filho da puta tem a cara de pau de vir aqui? Eu vou fingir que eu nem tô aqui. Filha da puta. Ele tá vindo, eu não tô aqui, entendeu? Vai fazer a mágica. Aí eu abaixei a cabeça, fiquei dentro, sabe quando você tá dentro de você mesmo? Aí você fica ali, ó, tipo, ele vai passar direto. Tiro o Dona Pelo. Vai passar direto, vai passar direto. Aí quando eu vi aquele pezinho parando aqui, ó, eu falei, puta que papai. Ô, bicho chato, mano. Esse aí é corajoso. Aí ele, e aí, irmão, tudo bem? Aí eu, e aí, beleza? Foi ou não foi? Não foi? Exatamente assim, irmão. Exatamente assim. Eu fico imaginando assim, me erra, me erra, me erra, me erra, me erra. Puta, passa direto, você não sabe que eu não gosto de você? Vai, maluco, vai, maluco. Aí o Júlio chegou e falou assim pra mim, cara, o cara é o Jorlando. Eu falei, não. Ele falou, Júlio, eu falei, Júlio, não vai topar. Ele falou assim, ó, eu tenho um bom contato com ele. Eu posso tentar? Você vê algum problema? Eu falei, Júlio, eu não vejo problema nenhum nisso. Aí o Júlio fez uma live com ele. Conta aí, Júlio, você sabe o detalhe, né? Cara, que live difícil. É a live do fio na barriga. É a live do fio na barriga. Ele tava com medo de se queimar comigo, mas precisa quebrar sem ele, entendeu? Olha o jogo cruzado. E o medo? Tava ali agora. Depois da live, ele falou assim pra mim, Renato, sabe qual era o meu medo? O Júlio começar a disparar, de arrebentar você, e eu não sabia o que eu gostaria, você desligava a live. Era o Júlio fazendo o papel do Muzi agora. É isso. É isso. Eu fui lá e trocar uma ideia com o Jorlan na live e ver qual é que era do baluco, né? Aí, o Jorlan dando aquela fungada e conversando comigo, aí daqui a pouco a gente começa a falar, mas você tem alguma coisa contra o Cariani? Puta, cara, ele começou... É. Não é bem contra, assim, mas a gente nunca teve uma conversa franca, mas teve um negócio que ele falou lá que eu não mostrei, e pô, pô, paga aqui, paga de lá. Eu falei, não, então, calma, veja bem. A gente já tinha programado tudo aqui. Só que o Jorlan não sabia do que estava acontecendo e eu queria dar um jeito de colocar ele na jogada. Porque eu conheço o Jorlan, eu sei da história dele, tanto é que muitas pessoas vieram falar pra mim depois que o Jorlan da Max Titânio era o Jorlan antes de ter os problemas pessoais que ele teve, que se tornou uma pessoa que era amargurada, que era amarga, na verdade. Então, foi uma live muito conturbada ali, mas no final consegui contornar, deixei o Jorlan à vontade também, terminou a live. Aí eu peguei e falei, então, quer tentar fazer uma experiência lá na Casa dos Campeões? Não, antes você mandou o telefone dele pra mim. Exato. Você chegou pra mim e falou assim, Renato, é o seguinte... Agora falta a ideia dos dois. Eu conversei com o Jorlan, o Jorlan disse o seguinte, que é pra passar o contato dele, ele tá esperando você ligar pra ele. Lembra? Foi, claro. Esperando você ligar pra ele. Aí, o que acontece? Falei, vou ligar pra ele. Aí, liguei pra ele pra conversar, o que acontece, Muzi? Novamente, não tinha treta nenhuma. Entendeu? Tinham criado treta. A gente conversou e viu que não tinha treta nenhuma, velho. Que, na verdade, era o pessoal da internet. E era a internet que criava treta, dizendo isso. Aí a gente conversou, porra, não tinha treta nenhuma, tal, tudo. Jorlan... Aí eu falei assim, Jorlan, sou seu fã, precisamos de você aqui, nós gostaríamos de ter você na Casa dos Campeões. Ele falou assim, tô indo. Assim. Tchau.